Música Olá, muito bom dia pra você que acompanha o programa da comunidade com uma certa ressonância capaz de causar um fenômeno natural do som, da propagação das ondas, não é emoção? Não, são as ondas propagadas Bom dia Maral Bom dia Marcinha Bom dia você de casa, a gente começa o programa aqui nessa situação Eu tenho que te contrariar, né? Tem, não é duro Exato, tem que contrariar E o dia que você não contrariar, você é aborrecida daqui Você está meio doentinho, né? É, não está bem Não está, vai estar com dor de barriga Bom dia pra você de casa É um prazer tê-lo conosco nesta terça-feira de muita informação e comunidade na sua TV Aliás, todos os dias a gente está aqui desde cedo preparando as notícias com a grande equipe Que faz a TV em tempo e o nosso jornalismo Pra, claro, interagir com você e levar também as principais informações Que lhe mantém formado nesse horário importante De 10h50, quase 11h, até meio-dia e 25h Com muita notícia, muita informação E sempre as últimas informações da manhã e da noite também E principalmente mantendo esse contato direto com você pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952 Nosso WhatsApp também está online 24h por dia, 7 dias da semana Pelo 981-16-3529 Que lindo Até que enfim, né? Depois de tanto tempo E sem olhar, sem olhar E você aí do outro lado pode ficar muito bem informado também Por nosso agora impresso Nosso agora impresso está aqui em minhas mãos Número 1052 Essa edição aqui de número 1052 Que destaca uma notícia que ontem aí chocou muita gente Principalmente a gente que estava hoje ouvindo os noticiários E acompanhando aqui a produção do programa A gente traz aí essa manchete de capa Drogado, homem ameaça matar filha de um mês Olha o que a droga faz com a pessoa O amor paternal, o amor filial aí é perdido completamente Porque a gente vê pais tentando matar filhos E filhos tentando matar pais E nesse caso aí não foi diferente Ele manteve a filha de um mês Por pelo menos 6 horas aí Sob ameaça de uma faca Trazendo aí essa dificuldade toda Que é a dependência química e a dependência de entorpecentes Destaque no nosso agora impresso Esse é apenas um dos destaques de hoje do agora impresso Que traz pra você além dessas informações aí Muitas outras notícias É só você folhear Tem a sessão de polícia Tem o reclame já Que é a sessão especial para as comunidades Tem oportunidade de emprego nos classificados do agora Tem um destaque da página 24 E também tem o Semanas Premiadas Márcia Lasmar Semanas Premiadas Semanas Premiadas que vai dar pra você Uma motocicleta zero quilômetro Que nós faremos questão de me entregar Em mais uma edição do Agora é Festa Desta vez lá na Avenida Itaúba Dia 28 de março É agora Tá tudo prontinho Márcia Lasmar E você só tem que responder a um questionamento Uma perguntinha fácil, fácil, fácil Quem é que você daria carona nesta motocicleta, meu amigo? E por quê? Ainda tem isso, né? Por quê? Tem que responder essa pergunta E a pergunta e a resposta mais criativa A frase mais criativa vai levar uma super moto Cadê? Tem imagem da moto aí? Coloca essa moto vermelha Show de bola pra você economizar combustível Economizar tempo pra chegar até o trabalho Porque vai ter que... Pode chegar um pouquinho mais rápido aí Nesse nosso trânsito congestionado Que a gente tem todos os dias aí E você vai ganhar essa super... Economizar dinheiro também, né? Porque de graça, assim, né? Fácil, fácil Não vai precisar comprar, né? Facinho, facinho E sabe qual é o canal aqui pra você poder ganhar? É participar várias vezes Inventa várias frases aí Que você tem mais chances de ganhar E dia 28 lá na Avenida Itaúba A gente vai estar lá esperando por você E esperando o ganhador pra entregar a moto Esse ar-condicionado já foi, meu amigo Já foi, sim Não adianta nem você se alegrar ao ver essa imagem Porque já era Já tem gente se tremendo de frio em casa Nessa chuva com ar-condicionado de 17 E a pessoa morrendo congelado lá Não, gente, põe no 22 Pra ficar equilibrada aí a temperatura, né? E economizar também a energia Conta de luz no final E tem também o nosso portal em tempo É mesmo? Tem, hein, Mara? Não sabia? Ah, tudo não sabia Ah, fala sério Coloca na tela www.pt.com.br Cadê? Ah, não Eu tô esperando Mas você falou que tinha Eu falei, né? Agora coloca E aí? E aí, dá pra colocar ou não? Ah, tô esperando ainda Não, Marão Não dá, né? Não, Marão Ah, não Aí a gente ouve direitão Olha, você que tá aí do outro lado Obrigado pela audiência Quero agradecer muito você de Parintins Ao longo desta edição Vamos trazer informações importantes Do Baixo Amazonas Informações que também podem ser encontradas Em www.pt.com.br O nosso portal de notícias Que tá aqui na tela, olha Todas as informações da capital do interior Do Brasil e do mundo A um toque do seu computador Tablet ou celular E você também fica muito bem informada Acompanhando as edições anteriores Do nosso jornal Em Tempo E do nosso Agora também Olha aí Todas as notícias que aconteceram E que foram destaques aqui No nosso programa e no JET Também estão lá no nosso Em Tempo E tem também a Rádio Web Olha aí É Em Tempo Online, né? Ah, é! Eu conheço Eu conheço Aí, ó Conheço O que passa, Márcia? Deixa pra lá E tem a rádio também Que você acompanha todas as músicas De todos os anos Uma seleção especial musical pra você Navegar Enquanto escuta Os nossos queridos Emi Fadu E também O nosso querido Lobinho Beijo, Lobinho 11 horas e 3 minutos Você que vem do outro lado Vai acompanhar agora Os destaques do nosso Agora O programa da comunidade E agora Vamos trazer pra você Paralisação de servidores Da SUFRAMA Eles cruzam os braços Para pedir mais rapidez Na votação De uma emenda Que trata de melhorias salariais Para a categoria Marcelo Asmar Pois é, não é a primeira vez E tá trazendo problemas aí Porque mais uma vez Tem essa ameaça De greve pelos servidores Da SUFRAMA E a gente também vai trazer Destaque de polícia Mais 50 quilos De entorpecentes São apreendidos Na capital E 3 pessoas São presas, Amaral É a continuidade de uma operação Que faz a polícia civil Aqui de Manaus Realizando principalmente Um cerco ao crime organizado E ao tráfico de drogas E o resultado é mais Essa apreensão E tem mais Matador de facção criminosa Homem confessa assassinato E é suspeito de vários homicídios Aqui na capital E direto de Parintins Estadeu de Souza Vai trazer pra gente Informações lamentáveis Sobre o estupro De uma criança De apenas 10 anos E mais violência Ou agora mostra o caso Da moradora de rua Espancada por cobradora De ônibus Em um coletivo Aqui de Manaus As cenas são fortes E os detalhes Você acompanha Ao longo desta edição O programa da comunidade Vai também mostrar pra você A situação da cheia Em Barreirinha Na região do Baixo Amazonas Moradores já estão preocupados Com a subida das águas Mais informação Muito mais comunidade Ao vivo Aqui dos estúdios da TV em Tempo Para Manaus E os municípios Que recebem o nosso sinal Em Tempo TV em Tempo No interior do Amazonas O programa agora Já está no ar Que recebem o nosso sinal O programa da comunidade No interior do Amazonas Por mais piso E o nosso sinal Que recebem o nosso sinal Do Amazonas Obrigado.